O que é a empresa pública que a parceria Unicef de Timor-Leste realiza cerimônia em overreça de reservatório e a hundilarandilha? O objetivo que se entrega de reservatório sirani onde responde a tempo elenino é que o que acontece em Timor-Leste lheu-lheu o município hat nebe identificado sai alvo mba elenino Unicef representativo hateten apoiu idane hanesan asang anticipatoriu idane ato responde mba elenino nebe tui expectativa katak se acontece iha Timor-Leste Tambane precisa prepara asang anticipadamente onde hatang ba qualquer situasang tirak nebe se acontece lheu-lheu mba fatimbalung nebe identificado e é problema babemos ou é risco a stebes na tempo belornado Unicef de Timor-Leste O Regióções en て際 de met Bref Cathy Ha are standing with the United Nations emergency funding to provide some anticipated moving we all know that the al师 o alias coming war and there are some communities that at a high risk for drought so in case the drought does come let's put in place let's take the opportunity to have the water tanks there let's take the opportunity to have the water tanks there e suas famílias para ter acesso à água. E nós sabemos que isso é sobre ter saúde, nutrição, saúde e isso é o que estamos interessados. O que é isso? 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 O que é isso?